Olá, Paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a cantora Thalita Santos e hoje estou passando aqui para trazer mais um vídeo para a glória de Deus. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação, deixe seu joinha e seu comentário que é muito importante, que Deus vos abençoe. Bom, hoje eu vou trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Sabe, é muito ruim ser injustiçado, é muito ruim ouvir palavras de coisas que você não fez, é muito ruim ouvir algo que você não fez por pessoas que querem ver o teu mal. Escuta esse louvor que eu vou cantar agora e guarda essa palavra de Deus que eu vou trazer e eu acredito que Deus vai falar ao teu coração, guarda com muito carinho e que Deus te abençoe. Vamos louvar a Deus? Sou um soldado pronto pra lutar Com Jesus em minha vida posso guerrear Luto pra vencer Só tem um lugar para um vencedor E este sou eu Garante o Senhor É dele o poder Ele transforma água em vinho A derrota em vinho A derrota em vitória Ele vai transformar Lute pra vencer Lutou com Davi Foi com Gideão E com ele sou mais que campeão É dele o poder Ele é assim Ele é o meu Senhor Ele é Jeová Nunca perdeu sequer uma guerra Ele é Jeová Qualquer valente ele põe por terra Ele é Jeová 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 Nunca perdeu sequer uma guerra Ele é Jeová Qualquer valente ele põe por terra Ele não vai falhar Ele não vai falhar Cante um hino pra comemorar Ele não vai falhar Ele não vai falhar Cante um hino pra comemorar E assim ele fará na tua vida. Eu gostaria de ler a palavra de Deus em Atos, capítulo 6, vou ler do versículo 8 ao 12. Vamos ler juntamente comigo, amém? Estêvão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos Libertos, e dos Cirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. E disputavam com Estêvão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Olha esse versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo. Os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Aí a Bíblia vai dizer que apresentaram ele ao conselho, e quando chegou lá, Estêvão foi e falou a verdade. Estêvão foi e falou, começou a falar, foi falando até da época de Abraão, da época de Moisés, foi falando de todo mundo e falou sobre todas as verdades. Falou até sobre o Cristo, que foi crucificado. Os anciões vendo ele falar sobre tudo aquilo, vendo ele falar respeito de Jesus, vendo ele falar sobre as Escrituras. As pessoas não podiam, não venciam ele, porque com a autoridade, e vendo os prodígios que ele fazia através do Espírito Santo de Deus que era na vida dele, as pessoas ficavam indignadas, os anciões não conseguiam vencer a ele. É tanto que subornaram algumas pessoas para levantar falso sobre Estêvão. E aí a Bíblia vai dizer que ele foi o primeiro mártir. Mataram Estêvão. Jogaram pedras no Estêvão. Estêvão viu os céus abertos, os céus se abrindo, viu Jesus ao lado de Deus. E Estêvão falou isso. E olha só, gente. Tem épocas na nossa vida que é do mesmo jeito que aconteceu com Estêvão. Estêvão, cheio do Espírito Santo de Deus. Estêvão falando da verdade. Estêvão falando daquilo que a própria palavra de Deus falava. E ele falava com autoridade, com ousadia, ele falava com fé. Ele tinha convicção, era sábio porque o Espírito Santo de Deus estava na vida dele. Mas as pessoas olharam para Estêvão e viram que não conseguia vencer a ele. E começaram a querer derrubar Estêvão, até levar ele à morte. Mas só que tem um porém. Acharam que pararam Estêvão aqui na terra, mas ficou o legado dele. E ele foi. E ele teve a certeza da salvação, Estêvão. Sabe, algumas vezes na nossa vida nós podemos ser injustiçados. As pessoas vão olhar para você e vão falar coisas que você não fez. Para tentar te derrubar. Para tentar te destruir. Para dizer que você não é capaz, que você não pode. Para fazer você desistir de qualquer maneira possível. Mas não vai conseguir. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Você pode estar ferido, pode estar chorando, mas Deus está te dizendo, você é meu. Você pode estar sofrendo, maltratado com o que as pessoas estão falando contra você. Mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo, você é meu. Você pode estar chorando nas madrugadas, pedindo Deus força e dizendo, Deus, será que eu posso? E o Espírito Santo de Deus brada no teu coração dizendo, você é meu, você me pertence. Eu posso até permitir as pessoas tocarem na tua vida. Eu posso até permitir as pessoas tocarem no teu lado sentimental. Mas você é meu, você me pertence. Você não vai se perder. Você não vai parar. Todo momento que eu te der a oportunidade, você vai falar da minha palavra. Você vai continuar de pé, porque sou eu que te capacito. Porque sou eu que te ajudo. Porque sou eu que te sustento. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você depende de um Deus. Que Ele te dá sabedoria. Que Ele te dá força. Que Ele te dá visão. Entenda que tudo isso que você está vivendo, essas injustiças que estão acontecendo na tua vida. Deus, Ele está contigo. Não é para você parar. Não é para você desistir. Não é para muito menos você se calar. É para você continuar falando do reino de Deus. Ah, Thalita, como assim? Fale do amor do Senhor Jesus. Continue pregando. Falando do amor de Deus. O amor de Deus que salva. Continue falando que Jesus morreu, ressuscitou. Que Jesus veio à terra, deu a vida por nós. E que muitos de nós os rejeitamos. Mas Ele continua nos amando e que Ele quer salvar a todos nós. Continue pregando isso. Continue pregando o reino de Deus. Que Deus, Ele vai te recompensar. Entenda que a tua recompensa não está aqui na terra. Por mais que os homens te olhem e não te valorizem. Ora, se desprezaram até Jesus. Quem dirá a um de nós? Se Jesus, sendo o Filho de Deus, Ele sofreu, foi levado até a morte e morte de cruz. Colocaram em Jesus, colocaram em Jesus uma coroa de espinhos. Jesus foi ferido com uma lança. Jesus, Ele padeceu por todos nós. Se até Jesus, sendo o Filho de Deus, alguns reconheceram que Ele era e outros olharam para Jesus e tinham raiva de Jesus. Queriam de todas as formas calar Jesus. Porque Jesus dizia que era o Filho de Deus, que o Pai dEle estava com Ele e tal e tal, com a história que todos nós conhecemos. E as pessoas tentavam calar Jesus, tentavam parar Jesus. Imagina nós, que somos filhos de Deus. Também. E que nós tentamos todos os dias, mesmo com nossas falhas. Tentando se parecer com Jesus. Tentando ter palavras mansas, palavras sábias, pregar o reino de Deus. Por nós sermos filhos de Deus, filhos da luz. Aqueles que estão nas trevas, eles olham para a gente. E às vezes nos rejeitam. Mas se alegrem nisto. Porque você não pode se calar. O reino de Deus vai sair ganhando. O inferno pode se levantar para tentar te destruir, mas não vai conseguir. Porque Deus, Ele é na tua vida. Deus, Ele é contigo para te capacitar, para te dar força e para te dizer. Você pode, você consegue. Eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Tu és o meu filho. E eu sou o teu Pai. Jesus venceu. Você vai vencer. Estevam foi apedrejado injustamente. Mas só que por um bom motivo. Ele falava e pregava a verdade. Ele falava sobre muitas coisas em questão. Ele era muito sábio. E até os anciões olhavam para ele e diziam, não é possível, né? Uma pessoa dessa, vencendo a minha, eu que sou ancião. Bem, dizer, tenho toda a sabedoria. E como é que ele pode responder, ter resposta para tudo? Como é que pode, Estevam, ter vencido? Mas só que existia algo diferente. Não importa a idade. Não importa se tem 70, 80, 90, 100 anos. Não importa se tem 10, se tem 14, se tem 25. Se tem 30 anos, se tem 40. Não importa a idade. O que importa é o Espírito Santo de Deus que estava na vida de Estevam. E que está sobre a tua vida. Não tem essa idade. Para estar pregando, para estar falando sobre o reino de Deus. Não tem idade para ter a sabedoria que vem de Deus. Claro que daqui da Terra é muito bom a gente ouvir conselhos de pessoas que têm uma idade mais elevada que a nossa. Que a gente precisa aprender. Sim, precisa. Mas só que tem hora que não importa a idade. O que importa é o Espírito Santo de Deus. A sabedoria que vem do céu. E que com certeza está sobre a tua vida. Então não se cale. Não se prenda. Não desanima. Não se desespera. Jesus, Ele te ama e Ele vai continuar te dando forças. E não importa aqueles que te injustiçaram. Não importa aqueles que falaram qualquer palavra ruim contra você. Que inventaram calúnias. E que por conta disso você está olhando e está dizendo. Deus, eu nem fiz isso. Eu estou sendo injustiçado por isso. E Deus está dizendo para você. Meu filho, não te preocupa porque eu te justifico. Não se preocupa porque eu estou contigo. Não se preocupa com o que os outros que estão falando. Porque aqueles que estão falando. Aqueles que estão julgando. Aqueles que estão levantando o falso de você. Não se preocupa que estão nas mãos de Deus. E não existe ninguém melhor para resolver as nossas coisas do que Deus. Então não se preocupa que Deus está contigo. Você vai vencer. O importante é que Deus te justifica. E não ligue para o que os outros estão falando. Se estão proferindo mentiras para tentar te fazer parar. Jesus, Ele te ama. E Ele cuida de você. Ele te justifica. Guarda essa palavra de Deus no teu coração. Não guarde rancor do teu irmão. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da luz. E nós temos que ter amor uns pelos outros. Por mais que eles tentem te fazer parar. Diga. Tá certo. Deus te abençoe. Tá bom. Vou orar por você. Tá bom. Que Deus te abençoe. Tá? Faça assim. Que você tem mais a ganhar com o reino de Deus. Agora vamos fazer uma oração. E agradecer a Deus por essa palavra. E eu gostaria de orar pela tua vida. Amém? Vamos orar a Deus. E vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Cabelo bagunçado. Vai dar certo. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos diante da tua presença. Muito obrigada, Deus, por ter falado da tua palavra. Muito obrigada, Deus. Nós necessitamos muito de ti, Senhor. Aqueles que levantaram calúnias e tentaram nos fazer parar, nos fazer desistir. Senhor, meu Deus, eu te peço que o Senhor entre com providência. Salve a vida de cada um, Senhor Jesus. E ser com cada um de nós de uma maneira especial. Abençoa, Senhor Jesus, a vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Que seja renovado com as tuas forças. Que seja restaurado pelo teu poder. Senhor, alcança aqueles que estão bem fraquinhos e aqueles que estão fortes também. Meu Pai, que essa palavra venha penetrar nos corações. Que venham guardar, Senhor, e que venham entender que o Senhor é quem o justifica. Meu Pai, isso dá força, dá alívio ao cansado. Alívio, Senhor Jesus, é aquele que estão caminhando e passando por momentos difíceis. E abençoa nesta caminhada, Senhor, que nós estamos seguindo em rumo ao céu. Assim, eu te peço e te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente. Essa foi a palavra a qual Deus colocou no meu coração. E vou colocar aqui meu chapéu de novo. Estou aqui gravando na beira do rio. Talvez vocês estão olhando aqui e dizendo Talita, onde é que você está? Estou gravando aqui na beira do rio. E na minha cidade. Olha aqui, para vocês conhecerem um pouquinho. Normalmente eu nunca mostro nas gravações, né? Mas nessa gravação eu gostaria de mostrar para vocês. Olha que lugar lindo, gente. É um rio muito lindo, de água salgada. E é isso aí. Estou com a minha mãe aqui gravando o vídeo. E que esse vídeo venha servir de edificação sobre a sua vida. Que venha servir para que o Espírito Santo de Deus venha ter falado fortemente ao teu coração. É o que eu tenho pedido a Deus. E que o Senhor Jesus te abençoe. E a paz do Senhor Jesus. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas.